Adolescente espancado ao tentar roubar uma moto do Vilagem Campestre e acaba salvo, salvo pela equipe do 8º Batalhão. Fábio Araújo abre o programa direto. Olha, um dia da caça, outro do caçador. Dessa vez, os caçadores foram os policiais militares do 8º Batalhão, que passavam nas proximidades ali do Vilagem Campestre, quando se depararam com um rapaz de 15 aninhos, que vai completar 16 agora em outubro, sendo moído, triturado, linchado, quebrado pela população. São vários hematomas no rosto, no ombro, no cotovelo, aqui no quadril, na perna, no pé, está todo quebrado. Tudo isso porque a população já tinha ciência de que ele, na parceria de um outro, estariam roubando motos aqui na capital. E vale lembrar que há menos de um ano, este jovem foi apreendido por uma guarnição da polícia por assalto, aonde uma moto também foi tirada de circulação. Policial, os senhores passavam, estariam nas proximidades, já existiria uma outra operação acontecendo ali no local, mas o que chama atenção e cada vez mais está se tornando corriqueiro é o justiçamento, o que as pessoas populares vêm fazendo. Pega ladrão, é a palavra-chave para moer um cidadão no cacete. Por sorte, a guarnição estava no deslocamento para o abastecimento, foi chamada por transeútes, e a gente chegando no local, ele já estava no chão, praticamente indefeso, quase desacordado, por conta do linchamento. Se demorasse aí, sei lá, alguns minutos, ele certamente estaria morto. Tudo isso porque agiu na parceria de um outro jovem, foragido até então, mas a qualquer momento deve ser preso ou apreendido, porque roubaram uma motocicleta, de um mototaxista. Exato. O JDS tem 15 anos, está prestes a completar 16 aninhos, em pleno processo, aonde se pensa ou tentam fazer alguma coisa em relação à maioridade penal. Será que isso vai servir? Será que vai entrar na cabeça dessa moçada que, de repente, pode ajudar ou não? Enfim. Quem foi o teu parceiro que conseguiu fugir e te deixar nessa situação? Eu vou falar o nome de Niganão. É teu amigo? É. E por esse motivo você vai segurar até o final? Uhum. Apanhou de várias e várias pessoas? Foi. Há mais ou menos um ano você foi apreendido com uma moto roubada? Foi. E antes dessa moto roubada, também em uma outra moto você tem envolvimento nisso? Então não. Assaltos? Então não. Seu pai e sua mãe falam o que sobre isso? Melhor que eu sei direto. E você? Escuto, 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 mas... Dessa vez deu para aprender a lição? Deu. Deu mesmo? Pretende ser o quê? Quando se tornar de maior? Que tipo de profissão? Que carreira quer seguir? Depende, daí eu vou ver. Vai pensar ainda. Tem tempo, não? Tem. Quinze vai fazer dezesseis agora? É. Mas o amigo você não... não fala onde tá. É parceiro, amigo até debaixo da... E tá. Se aparecer um amiguinho chamando para você meter assalto de novo, você vai? Não. Nem daqui a um, dois, três anos? Vou não. Encerrou a carreira de crime por aqui? Encerrou, que leva a tromba só eu. Deus te ouça? É isso mesmo. Amém? Amém. Vamos torcer que esse rapaz nunca mais apareça aqui na tela do plantão desse jeito, tudo quebrado, porque quem sabe na próxima pode ser que ele não sobreviva. E tem outra coisa, disse para a mãe quando saiu de casa que é para a igreja. Que igreja é essa? E tem outra coisa, disse para a mãe quando saiu de casa, 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 disse para a mãe quando sa